Foi assim que Pato Branco se despediu dos Jogos Escolares 2022. Peguei no troféu de campeão no futsal masculino, equipe da escola Agostinho Pereira. Este sábado foi o último dia, depois de uma semana de jogos. Cerramos essa competição, um sentimento de satisfação, de gratidão a todos que auxiliaram para que realmente esses Jogos Escolares pudessem acontecer da melhor maneira possível. Acredito que conseguimos realizar um belo Jogos Escolar, conseguimos atender a todas as delegações que vieram até o município. Foram poucas as ocorrências médicas, foram poucos os transtornos dentro de quadro. Então é uma satisfação realmente fazer um evento dessa magnitude e fechar com chave de ouro com a nossa equipe de futsal masculino campeã. Foi missão cumprida, emocionada. Pato Branco é um motivo de orgulho no esporte, respira esporte. Estamos aqui hoje comemorando. A parceria entre os núcleos funcionou, deu tudo certo, essa engrenagem que trabalhou durante essa semana? 32 núcleos regionais de educação do Paraná, 32 técnicos, uma parceria incrível com a Prefeitura Municipal do Pato Branco, deu tudo certo. A gente está preparado para os jogos que venham às outras finais e Pato Branco será a sede ainda de muitos jogos. Depois dos jogos escolares acontecerem, depois de 16 anos em Pato Branco, o município já se prepara para sediar os jogos abertos do Paraná, que acontece no próximo ano, em sua edição de número 65. Espera-se a participação de pelo menos 5 mil atletas no ano que vem. Já vamos iniciar o planejamento para atender ainda o que ficou dependência desse ano para esses jogos, para sanar todas as dúvidas que ficou, todas as melhorias que ainda precisam ser feitas em nosso município. Mas estamos dentro do nosso planejamento. Quando assumimos a Secretaria de Esporte, nós tínhamos um planejamento de trazer uns jogos oficiais ao Governo do Estado por ano. Estamos conseguindo realizar o nosso planejamento com toda a equipe da Secretaria de Esporte e do município também. Então, uma satisfação. E já vamos deixar o convite a toda a delegação que vem o ano que vem nos Jogos Abertos, que vai receber o município preparado e respirando esporte. O treinador da equipe do Agostinho Perenda, que fecharam com chave de ouro, conta a trajetória do time até a final e já pensa para a fase nacional dos Jogos Escolares. A trajetória começou no mês de março pela fase municipal que nós tivemos aqui em Pato Branco, uma fase municipal muito difícil, onde nós tivemos adversários muito fortes e conseguimos o título. E, claro, quando se joga uma fase final, a gente sempre busca algo a mais, o título. E essa semana foi coroada com esse lindo jogo, esse lindo espetáculo com o título. E agora agradecer aos atletas, agradecer à equipe do Pato Futsal, ao Colégio Agostinho, que fizeram essa parceria no começo do ano. Primeiro ano que estamos fazendo a categoria de base aqui em Pato Branco com o Pato. Já deu certo, já é o segundo título que a gente consegue aqui pela escola e pelo clube. E agora é comemorar, comemorar, mas ao mesmo tempo também estar focado, que daqui a uns dias já tenha a fase nacional.